Salve, né? Bem-vindo ao Jornalotato. Também de onde a gente parou, episódio 6 e... Eu tinha esquecido que ele se mexia. É. Incrível, a gente vai continuar aqui, onde eu não quis voltar pro preto e branco. Bom, se vocês escutarem o ventilador de fundo, desculpa, tá quente pra caceta. Primavera chegou e chegou arrebentando todo mundo. Então, né? Quero no braço. Eu quero evitar abrir as partes que... Fazem glitch ou... Coisas do tipo. Que porra foi essa? Tá, 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 tá. Beleza, eu tinha esquecido como o jogo era. Fazia tempo que eu não jogava. E eu quero realmente terminar o jogo... Ah, ficou preso. Eu quero realmente terminar o jogo com vocês aqui. Até porque faz tempo que eu não termino uma... Isso não tá legal. Faz tempo que eu não termino uma série no canal. E eu já tô começando, como vocês podem ter visto, a série do Minecraft. Eu quero realmente focar nesse tipo de coisa. Nesse tipo de série. E terminá-las. Beleza. 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 Do que é o natural. Eu não estava desanimado. Relaxa. Desculpe se deve ter atrapalhado vocês de alguma forma... Na experiência do vídeo. Eu vou continuar porque aquele modpack é um modpack tanto quanto... Ai! Difícil e da hora e puta que pai. Ah! Ah, eu tô lá no cu. Ok. Ok. Era tão óbvio, mas eu caí do mesmo jeito. Fecha a porta atrás. E abre aqui. Mas sendo muito sincero, eu realmente queria um... Eita. Fechou a porta. Eu realmente queria, como eu posso dizer... Um... Um momento desse jogo, né? Que... Ah, tem um cara esse ali. É... Voltar, você fica em cores... De verdade, sabe? Eu tô com medo de... Falei, 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 falei. Eu tava com medo de vir pegar. É o cara ali se me ferrar. Eu só faço merda. Eu só faço merda. Ele não tá atrás de mim? Olha, tem alguma coisa ali. É o cara ali se foi uma trollagem mesmo. Olha, tem algo lá. Bom, é... Olha pra onde e, novamente, lá aonde. Esse cor não vai aparecer na minha frente, eu tô ligado. Não, não é possível. O... O cenário da ilha que a gente já passou. Ah, tá. Ah, agora eu quero saber qual é a do cálice. Não. Isso não é o que eu vi. Você tem que acreditar em mim. Estamos no meio do mundo, Sr. Hardy. Nada é como se parece. Bom... Analogia ao alcoolismo. Por que não? Olha, se vocês não estiverem enxergando nada, tudo bem. Eu também não tô. Tá escuro pra caraca e eu tô me me ouvindo mais devagar que o normal porque... Não tinha uma porta aqui? Não tinha uma porta aqui? Não tinha? Tinha, não tinha? Não, ela aparece de vez em quando. Cara, que da hora. Perfeito pra tirar uma com a minha cara. Topo da página rasgada. Não, não, sério. Você jura? Você jura que tá rasgado? O Sr. Hardy não iria longe sem seu querido Capitão Baines. O Capitão é o personagem principal da história. Algumas pessoas o chamam de viajante negro por causa da cor das velas de seu navio. O Capitão Baines é forte e destemido e sempre consegue o tesouro no final. O Sr. Hardy tem um pouco de inveja do Capitão porque gostaria de ser forte como ele. Isso explica a parte do plot. Então, aparentemente, eu tinha inveja da minha própria irmã. Ao que parece. De volta, partes normais do barco. Vai se foder, né? Nossa, tô morrendo. Eu tenho que explorar porque eu normalmente já deixei passar um monte de coisa. No primeiro episódio eu deixei passar uma estatuetazinha, né? Com parte da história. Desculpe por isso. Mas eu gostaria das cores de volta. Esse tema monocromático já está me enjoando realmente. Ai! Ai, eu juro que está trancado, porra. Me conta uma novidade. Ai, se eu fosse desenvolver esse jogo, eu fazia outra soma e aparecer aqui sem ninguém estar lá. Não sério, eu fazia isso. Ok, caixão no jogo de terror, não é. Ai, caceta! Ai! Não entendi. Eu tô morrendo bastante, mas eu tô ficando muito perdido. É sério. Eu tenho essa reclamação no momento pra fazer. Eu sei que pode parecer óbvio o lugar que você tem que ir, mas... As primeiras coisas que você faz, né? As coisas podem ficar meio confusas. É a primeira vez que você passa e gerar uma morte. É, de precoce... Ah, parece que eu tô mais criança na sombra. Interessante. Não tem jeito que eu quero chegar. A morte fica meio precoce, porra. De certas ações, agora eu já sei que não sei o quê, mas eu não tava conseguindo passar. Eu tinha ficado preso. Sabe, esse tipo de coisa não é muito legal. Ahn... Steinbein, full speed ahead. Fecha a porta atrás da gente. Desce a escada. Beleza. Ah, já desceu. Nossa. Desce, porra. É. É muita escada pra descer. Vai ter alguma merda lá embaixo que vai me fazer subir de novo isso aqui rápido, né? Essa é a escada também. Você precisa continuar olhando. Lily, eu quero dizer... Capitão. Tem algo lá dentro. Tem alguma coisa que vai acontecer. Tem alguma coisa lá. A escada. Há aí. Há lá. Fique aí. no jogo recentemente, puta que merda, puta que merda, puta que merda, é linear, tá, ele tá muito linear, eu não tô conseguindo pensar direito, eu realmente não tô conseguindo pensar direito colorido da minha vida. Ah, cores! Obrigado. Tama a oportunidade, tamanha a responsabilidade. Liberar o que ficou tanto tempo aprisionado. Posso ouvi-lo uivando, chacoalhando sua jaula, desesperado para sair. Realmente tá fazendo alguma... Tá porra! Não tá, tá de boa sim. Tá realmente, realmente assustador essa sequência de imagens. Até porque elas já se provaram poderosas, entre aspas, no mundo do jogo. O que faz a minha vida um tanto quanto complicada. Tem um puzzle aqui, né? Tem um puzzle aqui. Tem um puzzle que vai liberar algo para me perseguir. Tenho certeza. Eu não sei o que isso quer dizer. E aquilo tá muito perturbador. Eu não sei como abrir a porta. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. O único quadro diferente seria o do buraco. Será que eu tenho que... Tinha. que horrível! Aí volta pro preto e branco. Caraca, velho. Provavelmente esse capítulo 2 da caçada vai se passar mais no preto e branco, como eu já devo ter percebido, né? Então... Eu quero realmente que o capítulo... Que esse capítulo acabe logo pra passar pro próximo. porque ele já se estendeu bastante, né? Esse já é o terceiro ou quarto episódio com... com esse capítulo. Acho que o primeiro foi embora em dois, né? Eu tô há quatro episódios num capítulo só. Eu acho que ele salvou. Que normalmente não é um bom sinal. Mas a gente segue a vida, né? Nossa, pareciam espinhos. Achei que fossem o tempo no tempo. Deixe-o, Sr. Hardy. Nós ainda não estamos tão desesperados. James! Eu disse, deixe-o! Um destrói o balanço... Eu tô realmente tentando pegar a história. Não, não. O que Так... Não está errado. Seja seu instinto. Instinto ou razão. Instinto ou razão. Confia em seu instinto. Tente a escala. A razão que se torna sua mente, te faz mal. Confia em seu instinto. Não deixe ir. Confia em seu instinto. Não, não pode ser. Vambora. Não, eu não vou pegar. Eu não quero pegar. Não quero. Todas as vidas têm um valor. Todas as vidas têm um valor. Eu não vou deixar minha razão para trás. Deixa eu pegar o pico. A porta tem um valor para que eu fui. Eu tiro. Vamos pássaros. Qual ta ideia das vidas? Tô deslizando. Fico para Você vai... você vai ficar. Você vai deixar. Você vai negar. Você desistiu. Você nunca vai conseguir. Se minha criança um dia desenhar algo parecido com um demônio ou coisa do tipo, eu juro que eu jogo dela no orfanato. Vambora. Tá, né? Veio a moedinha caindo aqui. Eu achei que fosse algo pra pegar. Não é bom. Você nunca vai encontrar alguma coisa. James, olhe para mim. E é toda a minha culpa. Eu disse, olhe para mim. Eu sou o Capitão Baines. O Esquerver. O Esquerver dos Cyclops. O Esquerver das Flames. Eu vou nos ver através disso. Não você nunca me confundiu. Eu gosto da irmã dele, não dele. A irmã dele é legal pra caralho. Suzana Baines. Esse é o cálice que aparece no primeiro capítulo? Acho que é. Acho que ele representa algum tipo de esperança Tá se esvaindo pela mão dele Uma coisa do passado Eles ficaram presos no barco Creio eu Nada pra pegar aqui Nada aqui Segundo engenheiro para o oficial de requisições Sei que você tem duas ordens e não quero faltar com o respeito Só estou dizendo que o chefe não está sendo razoável Ele deixaria toda aquela Eita, me perdi Toda aquela comida poderia ser um depósito desde que esteja contabilizada De qualquer forma, os trabalhadores estão ficando inquietos Os turnos estão ficando mais longos E agora eles têm que se virar com menos comida Conheço meus homens Eles são homens decentes, tementes a Deus Mas quando as barrigas começam a roncar Fácil cruzar uma linha Cruzar é cruzarem a linha Mas suspira a ré Vai Bom, já deu 20 minutos de novo Eu vou terminar esse episódio por aqui Está ficando complicado Está tenso O bagulho não acaba No capítulo Para a gente passar para o próximo Então é isso aí Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Foi... Tiveram menos puzzles Que da última vez foi na sessão de puzzles Então é isso Até a próxima e valeu Tiveram menos Tchau.